Policiais de longe filmando policiais. O motivo aparece logo depois, um caminhão carregado com drogas. Bem atrás, outra viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Imagens inéditas que mostram uma escolta do crime montada com a estrutura do Estado. O caminhão frigorífico com 16 toneladas de maconha saiu do Mato Grosso do Sul, passou por São Paulo e, quando entrou no Estado do Rio de Janeiro, foi parado por dois carros da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, com pelo menos cinco agentes. Eles foram para poder abordar essa carga e já com essa intenção de escoltá-la e, posteriormente, acabaram desenvolvendo esse desvio de conduta. Lá, em seguida, já passaram a negociar tanto com quem estava ali transportando essa carga, o proprietário da carga, quanto depois negociaram também o destino final, a entrega. As câmeras de um posto de combustível registraram de vários ângulos a movimentação da escolta da droga. O caminhão para para abastecer, enquanto as viaturas vigiam o carregamento. O motorista é acompanhado o tempo todo pelos policiais, até na hora de pagar o combustível. Tem câmeras para todo lado, são mais de 20 câmeras ao todo. Eles acreditavam na impunidade. Sim, chama a atenção realmente aí a forma desinibida de que eles atuaram, né? Até passando a impressão, querendo crer que não pudessem ser responsabilizados ou alcançados pelo Estado. Esse mesmo carregamento de maconha também estava no radar do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal. E bem aqui, nesse posto policial, na BR-116, na rodovia Presidente Dutra, já próximo da cidade do Rio de Janeiro, o caminhão e os dois carros da Polícia Civil foram parados. E, mais uma vez, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens obtidas com exclusividade pelo Fantástico, o caminhão aparece escoltado com uma viatura da Polícia Civil na frente e outra atrás. Ao passar por este posto da Polícia Rodoviária Federal, com oito agentes de plantão, a primeira viatura recebe um aviso para encostar. O mesmo acontece com o caminhão. Segundo a PRF, quando perguntados sobre o carregamento, os policiais civis informam que a carga já estava prendida e que o motorista está preso. Tudo muito rápido. Em menos de um minuto, a escolta é liberada. O comboio segue pela estrada como numa operação padrão. E por onde passa, as câmeras registram o crime em tempo real. Uma das câmeras do pedágio registra o rosto de um policial, Alexandre da Costa Amazonas. Depois do pedágio, o destino era a cidade da polícia, onde ficam as delegacias especializadas do Rio de Janeiro. Ali, segundo a investigação, começaria uma negociação com a principal facção criminosa do Estado para o resgate da droga. Horas depois, o motorista do caminhão seria liberado. Toda essa história criada pelos policiais civis do Rio de Janeiro começou a ser desmontada depois que o motorista resolveu fazer o mesmo trajeto de volta para Campo Grande, com o mesmo caminhão, e encontrou a mesma polícia rodoviária federal que tinha certeza que ele estava preso por tráfico de drogas. O caminhão retornou já sem escolta, o que fez com que os policiais novamente abordassem aquele caminhão, e conversando com o caminhoneiro, conversando com o motorista, identificaram alguns elementos que eram muito inconsistentes, histórias que não fechavam, e isso tudo fez com que realmente as suspeitas aumentassem sobre o caminhão e sobre o motorista. Desta vez, veículo e condutor foram levados para a sede da Polícia Rodoviária Federal do Rio. Os agentes fizeram uma perícia. E encontraram vestígios da carga de maconha. O motorista prestou depoimento e contou detalhes de tudo o que aconteceu. A investigação ficou com a Polícia Federal. Em dois meses, a PF identificou parte dos envolvidos. O Ministério Público Estadual denunciou quatro policiais civis e um advogado que ajudou na negociação para liberar a droga. Todos foram presos nesta quinta-feira. E onde foram parar as 16 toneladas de maconha que estavam no caminhão? Segundo as investigações, nas mãos da principal facção carioca, que pagou 300 mil reais pelo resgate da droga. A PF descobriu que a carga era de um traficante do Complexo do Alemão. Nas conversas com os policiais civis, o bandido faz um lance para o resgate. 300 mil e o X9. O traficante quer o nome do informante da polícia. Proposta aceita. O motorista contou, em depoimento, que os agentes da civil saíram da cidade da polícia escoltando o caminhão com dois carros e uma caminhonete e foram encontrar o advogado que participava da negociação. De lá, seguiram com a carga para a favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. O motorista disse que ficou no caminhão enquanto a mercadoria era descarregada e que demoraram cerca de três horas para tirar tudo. Só na madrugada do outro dia, ele foi liberado. A apreensão da droga nunca chegou a ser registrada na polícia civil. As investigações seguem, até mesmo para que a gente possa desvendar ou identificar também as outras pessoas envolvidas no crime do tráfico de drogas. Um dia depois dessa operação, a Polícia Federal voltou às ruas do Rio de Janeiro e, de novo, o alvo policiais civis. Três inspetores e um delegado são suspeitos de desviar 280 quilos de cocaína que iam para a Europa. Essa investigação começou em 2020. O setor de inteligência da PF monitorava um caminhão com meia tonelada de pasta base de cocaína que tinha saído do Complexo da Maré, com destino ao Porto do Rio. No meio do caminho, o veículo foi parado por policiais civis. No dia seguinte, o delegado falou com a imprensa sobre o caso. A conta não fechou. A PF monitorava um carregamento de 500 quilos, mas só 220 tinham sido apresentados. A informação surpreendeu até o bandido dono da carga. Ele foi identificado como Leonardo Serro, que trocou essa mensagem com o comparsa depois de ver a notícia na imprensa. Roubaram 280. Só apresentaram 220. Bando de ladrão. Todos os policiais identificados foram afastados do cargo e, por enquanto, vão usar tornozeleira eletrônica. A justiça também determinou o bloqueio de bens dos envolvidos no valor que teria sido arrecadado com a venda da droga. 5 milhões de reais. Na casa de um dos alvos foram apreendidos pacotes de dinheiro. Foi possível detectar que boa parte deles tinha uma movimentação financeira e patrimonial que não condizia com a atividade que eles desenvolveram. E, a partir daí, foi possível comprovar, demonstrar o envolvimento deles no tráfico de drogas. Essas prisões acontecem num momento delicado para a segurança pública do Rio de Janeiro, depois de uma sequência de crimes noticiados pela imprensa. execuções, guerras entre bandidos, treinamento de traficantes em favelas e, agora, policiais civis usando a instituição para cometer crimes. Como explicar para quem está em casa justamente isso, que a polícia, que deveria combater o crime, está cometendo o crime e com a estrutura do Estado? É chocante, sim. É chocante, inclusive, para o governador. Aumenta o meu nível de cobrança. A gente quer, realmente, botar esses maus policiais na cadeia. Eu sou o chefe máximo da polícia. Então, a certeza que eu dou é que a cobrança será dura. Quer dizer, se o senhor fala que é o chefe máximo, o senhor se sente responsável por isso também? Claro que eu me sinto. Nunca fugi minha responsabilidade. Quando eu tenho que defender a polícia, eu defendo. E quando eu tenho que ir para cima de maus policiais, eu vou com certeza. Aqui a gente não faz acepção de bandido nenhuma. Seja de terno, de tênis ou de farda, bandido é bandido em qualquer lugar. E a nossa meta, o nosso trabalho é combatê-los. Não localizamos a defesa dos policiais civis investigados e nem do advogado preso. Eu considero agente do Estado, travestido de agente do Estado, de polícia, que comete um crime como esse, muito pior do que o bandido, o vagabundo que está lá. São situações pontuais. A gente não pode estar envolvendo a instituição como um todo. Mas, infelizmente, a atuação desses policiais acaba maculando a imagem da segurança pública.